Eita! Sejam bem-vindos ao Intervalo do Café. Eu sou o Renato. E eu sou o Adolfo. E hoje a gente tá aqui pro nosso quinzenal de The God of High School, certo? Hoje falaremos do episódio 7 e 8. Basicamente, o que aconteceu foi o início da etapa nacional do God of High School e algumas revelações. Então, bora pro vídeo. Antes de começar, propriamente dito, eu quero lembrar pra vocês duas coisas. Primeiro, a gente tá com um grupo no Facebook. Muito legal a gente tá tendo interação com vocês. A gente avisa lá sempre que tem live, sempre que a live inicia. Então, participa lá. Vamos bater um papo. E também, saiu sexta-feira um vídeo com top 5 personagens de Full Metal Alchemist. Certo? Tá muito legal. Vai lá conferir. Então, começando a falar, Rodolfo, fomos surpreendidos. Fomos. Muito surpreendidos. A gente falou no último vídeo do Comissário K, né? Que ele tinha sido morto. A gente conversou sobre esse tipo de coisa lá. E se você ainda não assistiu, tá aí se você quiser conferir. Ataxonamos do título dele de ser o terceiro mais forte do negócio. De repente, já vem no episódio 7, né? Essa paulada. Ele tá vivo. E ele é forte pra cacete. Invoca lá o Xaman King dele. Arrasa com o maluco lá que tá lutando com ele. Sim. E aí, chegam mais dois caras do Nox pra lutar contra ele. Chamados sacerdotes. Sim, os dois sacerdotes. Também, dois personagens com um visual bacana. Vão aparecer mais porque eles acabaram fugindo, né? E o impressionante é que o K realmente tava lutando contra os três de igual pra igual. Se bem que um deles já tinha ido pro espaço, né? Já não tinha mais força nenhuma pra lutar. Um deles já tava assim, mais se gabar do que lutar em si. Aí chega outra comissária pra igualar as coisas e aí acabou. Muito foda o deus que ela tem, ou fera mística. Porque eles explicaram que o Sharioki ele vem de deuses ou de feras místicas, etc. Não sei exatamente. É um poder de terceiros que você pega emprestado e tal. Então eu não sei se aquilo lá que ela invoca é um deus ou se é um ser místico, mas é um dragão salamandra, sei lá o que. Muito foda, cara. Muito foda. Gigantesca. E ao mesmo tempo que tá mostrando todo esse desenvolvimento da luta dos comissários contra o Nox, a gente tem o torneio se desenvolvendo. A primeira luta em equipe do Jin, do Han e da Yu. É uma luta simples, digamos assim. O Jin perde logo de cara. É o Marvel Comics do EP. Eu achei muito engraçado, mano. Aí vai Han contra o cara lá, que eu não sei o nome dele, mas ele usa o estilo do proletário. E eu achei legal, porque eles colocaram coisas pra ocupar tempo, pra poder fazer um episódio e não mostrar muita coisa. Só que, ao invés de eles mostrarem coisas que a gente não quer saber, eles usaram esse tempo que eles queriam encher linguiça, mostrando a história dessa outra equipe, né? Toda essa moral de superação que esse tipo de anime gosta muito de trabalhar sempre. É o caso do cara que, com 38 anos, ele tentou entrar no ensino médio, acho que umas 3 ou 4 vezes. Sim. Não conseguiu, e ele sempre tenta, porque ele quer dar motivação também pro irmão dele. Ele quer subir na vida. E aí tem todo aquele arco de ele fazer a outra personagem ter motivação também, acreditar em si mesmo. É um arco simples, mas que funcionou pra ocupar esse espaço que eles queriam dar com outra coisa, pra poder colocar lado a lado essas duas ações, né? Eu achei muito bacana, ambas. As lutas não foram lá muito bem trabalhadas, mas eu quero ver muito mais. Achei muito mais legal, a princípio, as lutas do outro grupo que teve, que mostrou o cara do tubarão, o outro que gosta do avô do Jim Morin. E isso já é tudo no outro episódio. E a gente vê essas lutas com pessoas muito mais poderosas. O Han tomou a suspensão também, porque eles não aguentam ficar no canto deles. Não, Han não aguenta, não aguenta. Sempre tem que ter alguém apanhando, o cara machistão lá furtando a cara da mina, vem o Han, ia bater nele, mas essa luta vai acontecer ainda em algum momento, tenho certeza disso. Tenho certeza absoluta. E eu achei muito legal, acho que é Park o nome dele, não lembro. Eu achei muito legal o estilo de luta dele, a movimentação. Esse é um ponto muito positivo do anime, que é a forma como eles conseguem animar as lutas. Sim. Que é usando, o Rodolfo já disse em outro... Pra captura de movimento e tudo mais. Usando captura de movimento. Pra deixar mais fluido. Mais realista até. Sim, mais realista. Apesar de tudo, apesar dos poderes especiais do cara atirar um martelo de Thor muito bravo, eu achei legal aquele personagem. Proletar saco de farinha. E voltando pra esses dois personagens. Tem até momentos em que a luta parece um pouco de rotoscopia. Sim. Pra quem não sabe, rotoscopia é um tipo de animação que usa pessoas de verdade, colocando elas. É muito antigo, nem sei se isso se usa ainda. Se existe uma... Uma tecnologia ultrapassada, digamos assim. É, eu não sei se ela ouve, se houve uma... Você pode ver muito isso em um filme, tipo, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis Antigasso, tinha isso aí também. Ou um clássico dos clássicos, que também é o Mortal Kombat. Jogos antigos também usavam isso. Ah, o Mortal Kombat tinha. Os jogos antigos de arcade, fliperama, tinham isso também. Eu não sei, sinceramente falando, só alguém que estuda de forma mais profunda esse assunto pode dizer. Mas eu não sei se ela sofreu uma evolução e se algumas formas de captura de imagem hoje em dia e de digitalização também é considerada rotoscopia. Não tenho certeza agora, a gente vai até fazer uma pesquisa depois que eu fiquei curioso. De qualquer forma, a gente sente isso. Parece até que tem atores de verdade lutando ali em alguns momentos. Se você não prestou atenção, assiste a luta do Park lá, que ele tá dando aqueles tapas, não sei o que. Achei muito legal a movimentação dele. Às vezes parece que tem um ator ali mesmo. Pra mim, deu um ar bacana pro anime. Dá um diferencial e deixa mais fluida a luta mesmo, né? E eu quero me engabar de uma coisa, Rodolfo. Posso me engabar? Eu falei no vídeo passado que eles iam usar o avô do Jim pra fazer ele lutar pra algum tipo de motivação e realmente é o que tá acontecendo. Realmente. Esse episódio acaba com ele. E realmente é comprovado. Renato podia escrever uns textos de Shonen aí. Podia. Eu vou lançar um mangá em breve. O que você acha, Rodolfo? Pode ser. Tenho ideias. Um tanto quanto óbvio de que ia acontecer isso, ainda não se sabe. Eu, pelo menos, tenho essa pulga atrás da orelha. Se foi realmente o Nox que pegou ele, ou se foi o Park Mudinho lá, que tá usando ele como risca ou como motivação pro Jim Morin, não tenho certeza. Não, mas eu acho que não, porque... Eu tenho a pulga, não sei. Porque assim, porque quando aparece essa informação que o cara tá desaparecido e tudo mais, eles ficam querendo saber também onde o cara tá e tudo mais. Mas, pode ser o seguinte, os comissários não sabem também do plano. Ele pode ser o próprio traidor que ele tá atrás? Exatamente. Tem tudo isso que pode acontecer. Eu tenho essa pulga atrás da orelha, não me convenceu ainda. Aspectos legais também no anime. Primeiro, eu acho interessante essa luta que eles colocaram, sendo os dois lados. Um deles em uma seita religiosa e a outra em um grupo extremamente capitalista. Sim. Tanto que isso fica evidenciado na interação do comissário Ke com o Park. Que toda hora ele tá perdendo. O cara acabou de quase ser morto. Conseguiu lutar, se defender. E ele perde o tempo de salário porque ele quebrou o hotel lá. Quanto que é? Nove meses. Nove meses agora. Porque é o dano do prédio que ele causou. Isso eu acho engraçado. Eu acho diferente também. É bem evidenciado. Não sei porquê. Se a gente parar pra pensar, a Coreia não é um país cristão, né? Tem até hoje em dia acontecendo alguns problemas em relação a isso. Ao cristianismo lá. Enfim. Isso é assunto pra outro vídeo não de anime. Mas eu achei engraçado essa parada. E também agora sim a gente vai ter poderes mais fortes. O Han e a Yu estão buscando o... O Sharioki. O Sharioki dela. O que você acha que vai ter? O Han, eu acho que ele vai... Como ele já tem os quatro deuses lá. Sim, os quatro deuses. O Genbu, o Biaku e tudo mais. Eu acho que vai partir pra uma pegada mais nisso aí. Talvez um... Sei lá, um Buda ou não? É, ele vai partir pra isso mesmo. Pô, realmente, você me despertou. Ele tá com muita interação com o Park. E o Park, pelo meu conhecimento de artes marciais aqui, ele tem a palma do Buda. Quem sabe ele parte com um estilo... Alguma coisa nesse sentido aí. Sim. A Yomira, não sei. Não ficou evidente nem nada do tipo. A Yu, eu diria que vai ser algo relacionado à lua mesmo. A gente vai ver o cenário sendo tomado por um luar, um negócio assim. E ela vai conseguir usar alguma coisa relacionada à lua. Alguma deusa da lua, sei lá. Exato. Alguma coisa do tipo. O Jin é o único que, tipo, ele não quer o Sharioki. Só que eu acho que ele é o que mais tem chance de conseguir o Sharioki. Conseguir despertar. Porque é o que o cara fala lá, o Park Mundin. Tem pessoas que treinam ardamente por anos. Tem pessoas que habilitam o Sharioki em um estado de euforia extrema e tudo mais. Então o Jin, talvez, ele seja numa luta que ele queira muito ganhar e do nada ele habilita o Sharioki do nada. E a gente tem duas possibilidades aqui. Primeiro, óbvio que eles vão precisar do Sharioki pra ganhar esse torneio. Porque todos os caras que apareceram até agora usam. E eles são muito poderosos. Até os caras que são mais fracos, eles já tem o Sharioki. Até a menina da espada lá que desenvolveu o Sharioki do Coabra. É, do nada me lembrou o Coabra, velho. Até o cara do Batistaca tem. Então eles vão ter que desenvolver. Só que por outro lado, a gente tem a possibilidade. Ou desse desenvolvimento dos três. E o Jin Mori tendo que desenvolver. Porque senão ele não vai vencer. Ou, ainda falando de superação, o Jin Mori provando que ele consegue vencer sem usar o Sharioki. E depois despertando o Sharioki num momento que seria muito legal também. Num momento de euforia mesmo. Ele lutando fora do campeonato contra a Nox. Ou até contra a organização do parque. Desenvolvendo esse Sharioki absurdo. Que provavelmente vai ser parecido com o do avô dele. Que a gente não chegou a ver. É. Mas é muito poderoso. O que a gente sabe é que ele já fez um dragão azul imitando a técnica do Han. Saindo no chute dele. A gente já sabe que ele tem uma técnica de projeção de poder no chute. Tudo leva a crer que o Sharioki dele seja, tipo, ele ficar... Eu acho que o Sharioki dele vai ser uma espécie de Son Goku, alguma coisa do tipo. Um macaco? Alguma coisa assim. O vô dele realmente tem um aspecto assim, né? Um rei macaco. Então acho que não tem muito mais o que falar desse episódio. A gente teve nesse oitavo. O tempo muito passado. Eu não gostei muito disso. Muito picotado. Toda hora você tinha uma transição. Dando pra outro dia. Dando pra outro momento. E aí mostra aquela... O aniversário que foi uma das cenas mais bonitas do anime até agora. Do Jin lembrando do passado dele. A gente tá tendo ainda flashbacks. Eu não gostei muito desses pulos temporais que aconteceram a todo momento. Mas, de qualquer forma, não tem muito mais o que falar. Basicamente é isso. Deixa aí nos comentários suas conjeturas para os próximos episódios. O que você acha que vai acontecer. Deixa aí qual luta você tá animado pra ver. E qual Sharioki você acha que eles vão despertar. Sim. Certo? Então a gente se vê daqui 15 dias. Pulando a próxima segunda. Na próxima. O nosso quinzenal de The God of High School. Não esquece de seguir-nos no Instagram. Renato Underline PC. Rodolfo Underline PC. E canal Intervalo Pro Café. E entrar no grupo do Facebook. Beleza? Então, até a próxima. Falou! Falou! E aí E aí E aí